Simércio, desculpado. E a grande diva do fado, partiu para a solidão, levou consigo a guitarra, e o fado no coração, levou consigo a guitarra, e o fado no coração, e o povo cheio de dor, para que o Ed vem chorar, e está restrinando amor, e em sua voz a cantar, e está restrinando amor, e em sua voz a cantar, e é mal e é quem te roubou, e é o povo que te adorava, com certeza não pensou, que o fado à noite chorava, com certeza não pensou, que o fado à noite chorava, pedaços de mocidade, no teu peito marroado, e é mal e é tua saudade, tu foste a raiz do fado, e é mal e é tua saudade, tu foste a raiz do fado, Rosas vermelhas cobriram, e é bandeira nacional, morreu é de verdade, tu foste a raiz do fado, rainha de Portugal, morreu é de verdade, tu foste a raiz do fado, rainha de Portugal, Aplausos